Na mentoria, você faz MG, né? Então, é vindo aqui. Você bota esse mapa mental, pode ser que a gente use o mapa mental aqui, né? Pra explicar alguma coisa, eu já passo pra vocês, tá? Se tiver algum slide também, eu passo, né? Aí, o grupo Telegram, eu já coloquei aqui, né? No chat, tá? Pra vocês entrarem, deixa eu ver se alguém já entrou. Olhando meu celular aqui, o Bopera tá mais lento. Ah, já entraram, já entrou um monte, né? Beleza, tá funcionando. Então, a gente vai ter esses encontros, em princípio, no dia 14, 28. Aí, tá aqui, ó, agosto. É sempre uma quinta-feira, é o dia melhor pra mim, tá? Mas, por força maior, eventualmente, a gente pode mudar o dia, né? Alguma coisa de trabalho, emergência familiar, pá, pá, pá. Mas, aqueles que não puderem, a gente vai gravar os eventos, né? Pra que fiquem disponíveis pra vocês, pra vocês poderem revisar depois, né? E não terem nenhum prejuízo, né? Beleza? Então, são dez encontros, tá? A gente, acho que, para na semana anterior, né? A última semana, né? Antes da prova, tá? Aqui são os conteúdos programais que eu vou passar pra vocês. Eles não têm uma sequência excessiva. Eu vou passando pra vocês, de acordo com o que a gente foi evoluindo. Depende muito das perguntas e dúvidas de vocês, tá? Uma pergunta boba, mas o que, de fato, faz o auditor da área fiscal na área de TI? Ah, faz muita coisa, viu? Se você notar, Nayara, na parte lá da, até da emenda, ele já diz, né? Tem duas especialidades, né? Na realidade, hoje, três, né? Tem uma eterna, né? Desenvolvimento eterno, né? É porque não é que ele vai ser auditor, né? Assim, você vai auditar alguma coisa. Ele diz, não, ele tem o mesmo cargo dos colegas, né? Mas é um cara especializado em informática, né? Então, o que esse cara vai fazer, normalmente, né? Dependendo. Ele vai apoiar os colegas, né? Nas questões de desenvolvimento de sistemas, né? Que você é eterno, sempre, né? E tem dois tipos, né? De caras que hoje estão sendo muito disputados, né? Que é o cara de ciência de dados, né? Que consegue, né? Fazer toda essa parte de análise, né? De grandes bases de dados para tirar determinadas... Para fazer inteligência, né? E a parte de segurança, né? O cara... O desenvolvimento, como eu falei, sempre ele é valorizado, né? Desenvolvedor geral. Aí eu tenho o cara de BD, Inteligência, Data Mind, Data Marte. Essas coisas do dia aí para poder gerar, né? Fazer modelos, gerar insights, né? E tem hoje, né? Está sendo muito valorizado também para o Sinal de Segurança da Informação, né? Aí, assim, você é um auditor, entendeu? Competência legal você tem, né? Então, eu mesmo, né? Eu sou auditor. Eu já participei de algumas auditorias, né? Embora a minha vivência tenha sido no TI, né? E depois em governança, né? Mas, enquanto TI, né? Quando foi ter uma auditoria, né? No fundo, soberano aqui do DF, a minha colega me chamou, né? Você vai participar da auditoria com a gente, né? Como especialista em tecnologia, né? Aí eu fui lá, dei várias dicas, dei para o pessoal de lá e tal. Então, assim... Então, a gente tem uma auditoria individualizada, né? Está previsto um número de bônus aí para vocês, né? A gente depois vai marcando. Vocês vão querer tudo tirar de uma vez, né? Como se a gente fosse perder. Mas vocês podem escolher o melhor momento para fazer, tá? Sem problemas, né? Inclusive, tem gente, né? Que tem mentoria legada, né? E aí, depois eu ajusto. Vocês têm direito, né? A quatro discursivas, né? Ao longo desse período, né? Ah, Volta, mas a discursiva só vai ser em fevereiro, né? Acho que é fevereiro. A gente vai depois dar uma olhada no edital. Cara, assim, eu não recomendo, né? É igual a TAF, né? O cara quer passar primeiro para depois ele se preparar para o TAF, né? Resultado, né? Lesão. O cara perde o cargo porque caiu na piscina e se afogou, né? O outro foi correr, caiu de peito no chão. O outro foi fazer a barra, não conseguia nem sair do chão. Então, assim, é uma estratégia que eu me em casa não recomenda. Ah, não vou fazer discursiva agora, não. Eu vou focar só na... Eu não recomendo, né? Eu não recomendo. Você, ah, eu vou dar o sprint final lá. Só se eu passar que eu vou estudar discursiva. Não recomendo. Minha experiência, eu sou um dos caras mais requisitados. Parece que o TI, a minha experiência é que o desenvolvimento de texto do concurso em geral é uma desgraça, né? Do TI, então, é sofrível, entendeu? Tem exceções, Walter? Tem, né? Ah, difícil de resolver? Não. Mas você precisa treinar. Então, como eu quero que vocês passem, né? Não é só aqui para vocês pagarem a matrícula e ficarem por aqui. Eu já embuti, né? Esses pontos aí para vocês utilizarem. Aí, como é que faz? Quem sabe... Quem já fez isso mesmo, sabe, né? Pega uma folha, né? Até pode pegar uma folha padrão CESP, porque a redação do CESP são 30 linhas, né? São 4 de 30, né? Então, eu vou ler padrão CESP na internet e tal. Aí, pega... Você vai falar sobre isso depois, mas está adiantando, né? Pega um tópico da emenda, que você se sente mais à vontade, né? E já começa a fazer. Depois a gente vai variando esse tópico, né? Com outras dificuldades, tá? Mas, em princípio, tem 4. Ah, Walter, depois eu quero mais. Aí, beleza. Depois a gente vê, né? Como é que a gente faz aí pelo provas, né? Primeira coisa que a gente identificou muito séria, né? A banca é a FGV, tá? Então, a gente... No que a gente puder, nossos focos estarão focados na FGV. A FGV fez vários concursos agora, né? E todo mundo achava que ia ser CESP, né? E, no final, a FGV saiu papando tudo, né? Ninguém sabe o que houve com o CESP, tá? Então, aí já tem algumas provas aí, né? Que a gente pode coletar algumas matérias, tá? Então, ele vai falar, né? Prazo de validade, ó. Dois anos, né? Então, dois anos, ó. Podendo ser prorrogado por igual... O que quer dizer isso? Esse edital vai vigorar quatro anos, galera. Quatro anos. Imagina que são 90 vagas, né? Então, bicho, eu... Cara, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que a fila corre pelo menos até os 150. E, se brincar, ao longo dos quatro anos, ela chega perto dos 200, cara. Então, a gente tá falando... Não é que tem 200 vagas, mas a fila vai contemplar pelo menos até os 150. Quer dizer o quê? Que se eu ficar, sei lá, 140, né? Tô dando aqui de volta, é mercado, né? Se eu ficar 140, pode não ser chamado pra primeira leve. Mas, ao longo desses quatro anos, eu posso ser chamado. Cara, então, a gente tá falando de um espectro de chamada, né? De 150, cara. É muita vaga. Eu não sei nem se tem todo aí que consegue fazer corte, tá? Conversei com um dos mentorados sobre isso, né? Aí, vai dizer, né? Como é que você questiona sobre o concurso, para lá, né? Aí, ele fala aqui, ó, que vão ser 130 questões, tá? Nas provas objetivas, né? E a prova discursiva, para quem não sabia, vão ter que fazer quatro textos. Cada um desses textos, se eu não me engano, tem 30 linhas, tá? Então, bicho, pra cá, não gosto de redação, não. Então, meu amigo. Ah, Walter, mas eu queria passar. Cara, eu vou fazer quatro textos, né? Mas numa segunda fase, né? Não é na primeira fase, na segunda fase. Bicho, você fazer quatro textos é pesado, galera. Não dá, vou dar o sprint aqui, vou começar hoje, não vai rolar, tá? Tem gente que não sabe mais o que é crase, não sabe mais o que é vírus, não sabe mais o que é nada, né? Isso mesmo, são quatro textos de 30 linhas e o posto é 60%. Vocês viram a desgraceira que aconteceu no TCRJ, né? O TCRJ também eram quatro questões, só que as três primeiras questões eram de 20 linhas, né? E uma eles colocaram arregaçando. Cara, não fechou o número de vagas. Eram só 15, eu acho. 15 ou 12 vagas. Não teve gente pra cumprir. 15 e 12 no Rio de Janeiro, né? Que é um estado grande, né? E tal. Não teve. Não conseguiram preencher o número de vagas, tá? Então, não é brincadeira. Em vez de ficar tentando invadir a NASA, né? O Neste. Ficar lendo nota de rodapé dos Talins. Viajando na Maonese, vamos tentar de cumprir o corte. O negócio é de ficar resolvendo questão extremamente escrota. Só serve pra você se gabar em fórum terrorista. Só pra isso. Aquele cara que sempre fica lá, nunca passa e fica lá, tá? O nosso foco vai ser cumprir o corte. E qualquer coisa acima, né? Tá valendo. Pessoal não passa, eu coloquei como pesado. É, porque vocês têm medo da discussão. Mas, assim, eu não julgo vocês, tá? Porque, se você for atrás de um cursinho normal, ele ignora a discussão. O cursinho ignora a discussão. Vocês não têm auxílio nos cursinhos normais. Não é que o cursinho normal seja bom ou ruim, mas ele ignora. Eu já falei pra várias vezes, em vários cantos, né? Não vale a pena. O discursivo é um negócio artesanal. Então, não vai ter ninguém pra corrigir. Ele vai fingir que não existe, etc. E você vai cair nessa cantinela e não vai passar. Ah, pronto. É isso que acontece. Vocês já não conseguiram... Exatamente. Também aconteceu na CGU. Questões muito pesadas, né? Então, vocês já estão percebendo que basta escapar do corte, né? Basta. Então, quatro redações, né? De 30 linhas, né? Pra gente que não sabe mais nem o que é uma caneta, né? Só escreve pro teclado. Só aí, também, se você pensar assim, Cara, se eu for vencer esse obstáculo, né? Pessoas que já escrevem, se já era difícil preencher as vagas, imagina quando passar o corte, tá discursivo. Não vai sobrar ninguém. Então, mais uma vez, reforço, né? A sensação de corte, né? E pra isso, eu não posso agir igual os terroristas lá do fórum que vocês frequentam. Aí, o terrorista lá do fórum que vocês frequentam, né? Ele vai dizer assim, Ah, o Walter não sabe de nada. Beleza. Quem sabe é ele que tá há 10 anos naquele fórum. Ele é especialista em fórum. Não duvido, né? Ele é especialista em preparação pra concurso. A gente aqui é especialista em aprovação. Que são coisas diferentes, entendeu? Ah, eu tô 5 anos aqui, eu sei de tudo. Pô, se tá 5 anos aí, já devia ter passado, pô. Então, né? Tem essa questão. Então, já reforça aí nossa tese, né? Do corte, tá? Eu já vou colocar direto, cara. Não vou mais colocar no chat do curso. Como a gente já abriu o Telegram pra forçar esse zinho pra lá, eu vou escrever no Telegram, tá? Porque aí vocês já vão pra lá. Então, existem alguns softwares chamados countdown. Ou contagem regressiva. Eu gosto muito desses softwares. Eu tô até usando aqui como mestrado. Assim, aí você diz, ó. A minha, meu data-alvo é dia 11. Aí ele vai mostrando. Tudo bem que é umas coisas meu, né? É parte da algar, né? Ele vai te mostrar. A partir de hoje, né? Até o dia dessa prova, faltam, sei lá, 120 dias. 150 dias. E aí, aí eu gosto de colocar no meu celular. Eu boto meu celular. Aí eu boto aqui bem na... Meu celular hoje, cara. Ah, o Voto tá mentindo. Isso aí é questão de... Eu não vou dar pra vocês verem. Mas aqui, bem aqui no meu celular, tá escrito hoje 120 dias. Porque daqui a 120 dias, eu vou ter que entregar um negócio sinistro aí da minha vida. E aí amanhã já não vai ser mais 120 dias. Vai ser 119 dias. Então, isso aqui mantém uma pressão, entendeu? Em cima de mim. Cara, e outro dia eu tava olhando, é 130, já tá em 120. Valeu-me-deus. Passou 10 dias, né? Então, isso é uma dica, né? São softwares de countdown, ou softwares de contagem regressiva, né? Aí é só procurar, né? No Google Play, né? Ou na Apple Store, se você utilizar a Apple. Valter, e onde é que eu consigo dar uma olhada sobre isso? Cara, uma das coisas que vocês têm que se acostumar, cara, é entrar no site, né? Depois a gente fala mais sobre isso e tal. Vou dar vários spoilers aqui, que a gente pode resolver em outras... em outras... em outras... em outras interações. A partir de hoje, vocês deveriam estar entrando no site da CFS Minas Gerais, tá? Principalmente, né? Na parte, né? De notícias, tá? Quais são os projetos que elas estão vendo lá? E depois a gente vai tratar um pouco mais sobre isso, né? Vocês deram uma olhada, se ela tem algum tipo de planejamento, estratégia de tecnologia, né? De modo que vocês saibam quais são os sistemas prioritários lá dentro, tá? Aí é um chute mais calibrado. Porque, assim, uma coisa tá na emenda, né? E tem tudo, né? Mas o que o órgão tá pensando? Quem encomenda, né? Quem diz, né? Qual vai ser o... O pessoal acha que quem decide a banca não é, galera. A banca pergunta, olha, quais são os temas aí prioritários pra vocês? Aí alguém do órgão fala, ó, pra mim, é X, é PT, ó, claro que ele não pode fechar, né? Porque senão ele podia vazar aquela informação pra algumas pessoas. Ele dá genericamente. Aí a banca pega algum desses temas e aplica, tá? E aí, ó, que ele não colocou em cores, mas ele, pelo menos, colocou a emenda dele, tá vendo? Em vertical aqui, né? Eu acho que ele fez aqui, na lateral, o que que é verde, o que que é... Fui colocando aqui, né? É isso que eu preciso que vocês façam, entendeu? Só tô dando o toque, e aqui ele foi dizendo mais ou menos qual percentual que ele utilizou. Ah, Valter, eu uso o... O aplicativo do Aestudos. Eu uso outro aplicativo. Cara, se ele fizer isso aqui, ótimo. Eu só quero que você tenha ideia de tudo que você tem que estudar e quanto de canavial você vai ter que derrubar até lá o dia 11 de dezembro. Tem que estar em algum lugar. Eu sugiro, né? O Drive, mas se você já tá... Não, Valter, eu já uso o sistema XPTO. XPTO. Aí eu olho o sistema e mostro, eu olho o sistema. Ah, isso aqui tá beleza, ok. Beleza, vamos embora. Aqui eu gosto, porque você depois pode compartilhar. Valter, dar uma olhada aqui e tal, não sei o quê. Aqui eu consigo ver, né? O dele, ó. Então eu dou uma olhada rapidão aqui, ó. A gente vem aqui, ah, vamos ver como é que você tá, não sei o quê mais lá e tal. Compras. Ok, compras. Tá aqui. Bom, é porque tá... O meu ópera pode não estar lendo direito aqui a página, né? Se tivesse alguma coisa... Tá aqui, ó. Compras e contratos, né? Ó, licitação, contrato, parará. Manual de gestão e fiscalização. Aqui tem o manual deles, ó. Se eu abrir aqui, o manual, ele vai dizer se ele usa ou não, tá? A IN01, entendeu? Aqui, com certeza, deve ter. Então, ó, pronto. Se já tem aqui... Como que vocês vão estudar pra gestão de contratos? Já vou colocar aqui pra vocês, ó. Por esse manual. Ó. Esse manual aqui, você seria, né, uma... Porque isso aqui é que eles vão seguir, tá? Aí eu posso olhar aqui, né, dentro. Eu posso pegar aqui, ó. Instrução normativa. Ele não acha. Ele não faz referência. Instrução... Ah, peraí. Tá faltando o S aqui. Instrução norma, ó. Tá vendo? Ele faz referência, ó. Instrução normativa 4. Né? Instrução normativa 5 da CGU, ó. Então, aqui, cara, É o... É o... É o... É o... É o... É o babassu, entendeu? Vocês vão estudar esse cara aqui. Beleza? Respondida aí a pergunta. Então, é... Aqui é a apostila de vocês. Ah, professor, mas não tem questões de concurso, né? Não tem aquele bonitinho lá do, né, do... Atenção, né, do cursinho, né? Cara, é isso aqui. Tem quantas páginas? 66. Tranquilo. 66. Ele vai explicar como é que são feitos. E outra coisa que eu poderia mostrar pra vocês aqui, né? É... Ele deve ter aqui em algum lugar... Eu tenho até uma colega... Ah, mas ela trabalha no governo, né? Não exatamente na fazenda, né? É... Identificado, portal... Eu queria... Eu queria a relação das... Onde que estão as compras? Eu sei de... Ó, consultar os possibilidades estatórias. Estou abrindo aqui. Ah, Valter, eu queria já partir pros... Né... Pro meu ciclo de estudo. Cara, se você não entendeu o... É... A primeira... Essa primeira interação que a gente está fazendo é pra vocês entenderem o concurso onde vocês estão se metendo, cara. Ah, mas o curso me passou lá, né? Um... Uma coisa personalizada. Cara, melhor de passar uma coisa personalizada. Mas ele nem te conhece. Isso é... É... É meio sem noção, né? Então, aqui vai ter... Eu chamo o portal de compras, né? Até uma amiga minha trabalha aqui, né? É... E aqui, cara... Em algum lugar... Né... Também... Deveria ter, né? Você deveria conseguir... Achar as compras, né? Referentes a Cefaz, né? Ao órgão Cefaz. Ele estava aqui... Em vez dele relacionar as compras dele no próprio... No próprio site, né? Ele fez referência, né? A central de compras do governo do estado de Minas, né? E aqui você poderia, por exemplo... É... Olhar, né? Requisito, processo de compra. Consultar processo de compras, né? Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque aqui, pessoal... Órgão e entidade, né? Então, a gente viria... Qual é o nome da entidade? Cefaz... Vamos pegar a Cefaz. Secretaria de Fazenda. Secretaria... Estão vendo aí? Secretaria de Agricultura... Desenvolvimento de Saúde... Secretaria-Geral... Eu acho que é 11,90, Valter. Eu vi ali. 11,90. Não está em ordem? Porra, está foda. Secretaria da Fazenda de Minas Gerais... É porque tinha o Minas Gerais. Mas está no S? Aí, ó... 11,90. 11,90. Está mais para cima ou mais para baixo? Mais para baixo. Aí, aí. Pronto. Aí, aqui, vocês poderiam filtrar, né? Eita, meu... Infirmar que eu não sou robô. A gente chega lá. Tem que achar o leão. Por favor, clique em imagem... Aproveita aí. Aproveita e já testa a ciência de dados, ó. Aqui, ó. Leão, leão, leão. Pronto. Mais um leão. Leão, leão. Leão, leão. Aqui, esse é um leão, não, né? Mas tudo bem. Ele é som humano. Confirmar. Aí, a gente vai puxar, pessoal. Aqui, vocês poderiam brincar. Estou fazendo... A gente não puxou, foi nada aqui. O portal de Chrome não é compatível. Ah, está dando pau no meu ópera. Mas o que vocês vão fazer aqui? Vocês puxariam, entrar com o Braus, né? Com o... Normalmente é compatível com o Chrome, né? Vocês entram aí. E tentariam buscar, né? Numa hora, né? De relax, né? Algumas contratações de tecnologia, né? Da Cefaz, entendeu? Eu vou dar um exemplo, não próprio, né? Mas quando eu estou assistindo aqui, até por causa do Braus. Então, o exemplo da CGO. Pode falar. Esse... Eu pus no Google aqui, fui fazendo junto com você. Realmente, o site é limitado. Se você voltar lá no ópera, lá embaixo, tem uma barrinha vermelha falando que foi encontrado X resultados e a gente tem que filtrar mais, porque ele só vai exibir até mil. Entendeu? Isso, beleza. Aí, porque a gente teria que dizer, botar mais algumas coisas lá. A gente tem que procurar a parte de coisa. Eu estou entrando no da CGU, tá? Aí eu entraria aqui em contrato. Ah, vai dar pau aqui também, por causa do negócio da defesa, que teve que sair do ar. Mas todo site, ele vai ter um negócio desse aqui. Aí você procura a parte de contratações. Se você... Quando você chega lá, vai falar, por que você está fazendo isso, né? Porque, cara, para a gente entrar no site da CGU, eu vou ver lá que a nuvem da CGU, a AWS, entendeu? Porque existe um contrato com a Amazon. Aí, ah, cara, esse cara usa uma Amazon, né? Ou então com a Microsoft, a Azure, entendeu? E você, cara, vai começando a ter inferências. Ah, esses caras trabalham com isso. O fulano contratou uma ferramenta israelense, XPTO, eles usam não sei o quê, entendeu? Ah, a fábrica de software, ela usa XPTO, técnicas XYZ. Eu não estou falando, para você largar, você vai ficar fazendo isso, né? Mas são insights, galera. Sabe? Aquele escopo enorme, ele já vai diminuindo, né? Ah, cara, já forma um corpo. Então, isso, apesar do site, né, ser bastante limitado, isso ajuda, tá? Beleza? Dúvidas até aqui? Tá? Eu vou tirar uma cópia desse cara. Esse Zabix, no edital de gerência, são para as ferramentas de gerência. Sim, porque nesse caso ele não falou, né? É tipo uma... Ele não falou genericamente, né? Ferramentas de monitoramento livre, por exemplo. Ele falou direto, ó, Zabix, né? E aí tem o manual do Zabix, né? Pô, tranquilo demais, né? Mas aqui, o que eu estou fazendo? Eu vou pegar esse mapa. Algum de vocês já tem, né? Que fizeram coisa comigo, eu vou fazer uma cópia dele, ó. Fazendo uma cópia. Porque essas planilhas aqui que ele está colocando, são as planilhas que eu mais gosto, né? Que eu mais uso. Então, eu vou pegar aqui mapa do tempo. Coloca aqui modelo. Esse aqui era o modelo também que eu tinha passado para ele. Não tem nada dele mesmo ainda, não. Ele não fez nada. Mas eu fiz uma cópia, por quê? Porque eu vou pegar essa cópia e vou compartilhar para vocês como eu vou compartilhar, né? Só cria uma cópia para vocês também, tá? Não vou fazer exatamente nela, não. Eu coloquei ela como modelo, tá? Eu vou compartilhar. Restrito. Eu vou pegar aqui, ó. Qualquer pessoa com link, né? Qualquer pessoa com link, ela é um leitor. Então, vocês não vão poder alterar, tá? Aí eu estou pegando aqui, copiando o link. E vou jogar aqui no... Eu vou jogar aqui no site de vocês. Então, vocês podem entrar aqui. Mais uma vez, eu uso outra ferramenta, Val. Outra ferramenta. Pode usar outra ferramenta. Desde que tenha isso aqui. Quais foram as áreas que eu coloquei aqui, tá? Eu coloquei o edital verticalizado. Ah, não gostei dessas cores. Muda, meu amigo. Muda. Beleza. Beleza. Edital verticalizado. Esse semana 1, eu vou tirar... E o mapa. Eu vou falar um pouco do mapa, tá? Depois eu falo das últimas duas árvores. Deve ser o último assunto de hoje. Porque vocês já vão ter o que fazer, né? E depois eu vou falar só um pouquinho ali do Clockify. Rapidão. Esse mapa, quem já estava comigo, já sabe, né? Que eu faço assim, ó. Isso aqui é um mapa de horas, né? Aí ele está estudando para perito, tá? Aí vocês mudam. Eu vou estudar para a Cefaz. Esse mapa, ele não é para se comparar. Ele é um mapa. Cada um tem seu sono. Cada um sabe de si. Cada um tem uma vida. Tem gente que tem filho. Tem gente que não tem filho. Não sei o que. Isso aqui é só para dar uma ideia, né? Do espaço de estudo de vocês, entendeu? Sugere alguma prova para ser simulada como primeiro teste de envelamento para saber onde focar? Cara, assim, pega um anticefaz, né? Os últimos anticefazes. Vocês vão fazer sempre por aproximação, tá? Então, se tiver alguma Cefazes ultimamente, né? Que teve FGV, melhor. Não teve. Aí você pega algumas de Cefazes e algumas de FGV. Agora, óbvio, vocês não precisam fazer as sessões de questões, né? Que não vão estar na emenda de vocês, entendeu? Vamos lá, na emenda de vocês vai cair, sei lá, espanhol. Não, pô, tira fora espanhol e só faz aquilo que de fato interessa, tá? Então, aqui, ó, o que é o verde, tá? É a hora que vocês estão com o maior poder cognitivo, beleza? Vocês colocam o verde aqui. O que é o amarelo, né? Ele até não colocou. Existe um laranja aqui intermediário. O amarelo, né, é a hora que você já não tá com tanto poder cognitivo, né? Mas ainda tá legal. E o vermelho, né? O laranja, né? Que você poderia estar com pouco poder cognitivo, tá? Por que que eu faço isso? Só pra uma pergunta simples, tá? Você vai estudar... Lembra que você vai fazer o adicral verticalizado? Aquilo que você menos sabe, você vai estudar quando você tem mais cognição. E aquilo que você menos sabe, que mais sabe, você vai estudar quando você tem menos cognição. O concurseiro padrão, bucha de concurso, que só serve pra alimentar concurso e banca, ele faz o contrário. Na hora que ele tem mais cognição, ele estuda o que ele mais sabe. Uma espécie de masturbação mental, né? Ah, deixa eu mostrar como eu sei essa parte que eu sempre soube na minha vida. Esse é o concurseiro padrão. O concurseiro que quer passar, ele faz o contrário. Ele usa o horário que ele tá mais com mais cognição pra estudar aquilo que ele não sabe. No horário verde. Cada um de vocês vai fazer de vocês, vocês puxam, fazem uma cópia, né? Troca o nome modelo pelo nome de vocês, né? Tá, que até aqui, né? Nome. Vocês não vão conseguir alterar esse, né? Que tá como propriedade só de leitora. É o nome de vocês. E aí depois compartilha comigo, tá? Qual é a próxima aqui, né? Simulados, né? Aqui, né? O que que é o simulado, né? Aquilo que você pode fazer uma prova. Volta pra fazer o simulado amanhã, né? Alguém aqui se tiver vontade, como o pessoal tá perguntando, que provas seriam as melhores, já pode ir fazendo. Eu não tô cobrando isso não, mas eu já tô mostrando o que que é essa água simulada. E aí vocês vão fazer a contabilização de pontos, né? De acordo com a prova, né? O CESP, né? É uma certa anula errada. Creio que na FGV aí não, né? Eu não passei por essa parte, né? Quem é que sabe aí como é que tá? A gente acabou não passando. É contagem direta, né? Somatório normal ou uma certa anula errada? Normal. Normal. Então, aqui, é uma certa anula errada, você só faz um ajuste, né? Na contabilização de pontos, né? É edital verticalizado, já mostrei pra vocês o que que era, né? E aqui, as discursivas, né? As discursivas, a gente tem que ter algum lugar, né? Pra colocar, né? Qual foi a discursiva, né? Que a gente fez, né? Eu vou até pegar um melhor aqui, deixa eu ver aqui, ó. Pra vocês utilizarem como parâmetro pegar o do Eric. Esse cara acabou de passar no... A cerveja dele tá chegando aí, ele acabou de passar no Banese. Ele... A cerveja dele tá vindo lá de Aracaju. Show de bola. Assos! Ó, acabou de chegar, hein? Ó. Ó. Viu, Fabinho? Tá vendo aí, né? Tô vendo. Acabou de chegar, ó. TCRJ, ó. Mais um cara na vida. Se sair o Cefar DF, dá pra conciliar? É melhor focar em um... Cara, Depth, né? Assim... É... Quantas vagas vão sair na Cefar DF, né? Vamos supor que a Cefar DF sai com cinco vagas. Dez que seja. Cara, tem nem dúvida, né? Porque pode ser que a... Pode ser que divirja demais. Aí você, de repente, foca, né? Na Cefar Minas Gerais, né? E... E faz a prova do DF na raça, entendeu? Mas esse concurso aqui, galera... É... Não dá pra ficar vacilando, não. Entendeu? É o concurso pra resolver a vida. Ele tá na boca de vocês. Assim, tá meio na chupeta. No sentido de que se vocês passarem, né? Não tem concorrência. Se sair, você faz DF, cara... Já muda de figura. Tem muita gente no DF que vai tentar fazer. Aí vai ser briga de facão. Pra que você vai numa briga de facão? Se tem ali um docinho de leite pra você, entendeu? Mas depende. Porque você deve estar raciocinando assim... Ah, se eu já moro no DF, tô instalada e tal... Aí já é uma questão mais pessoal. Do ponto de vista, né? De análise, não tem nem o que pensar. Ah, eu duvido que o DF chegue com 90 vagas, entendeu? E lembra que o DF é a capital dos concurseiros, né? Então o pessoal vai pra matar. Minas Gerais, muita gente do DF não vai fazer. Então tem essa questão. Mas é uma questão pessoal. Então o que é essa aba? Cara, nada mais que ele fez foi o seguinte. Ele foi anotando a data de qual concurso ele pegou, a prova. Qual foi o tema, né? Quanto que valia total e qual a nota que eu dei, né? Porque eu fiz pra ele. E aí ele tem o aproveitamento, assim como ele faz aqui, ó. Simulado aqui, né? Ele fez o aproveitamento aqui. Lembra que no simulado aqui vocês vão ter que modificar, porque aqui tá pra CESP, tá? Aí a última coisa que eu queria colocar é que a gente precisa, de alguma forma, né? Monitorar, né? Aquilo que a gente tá investindo de tempo, tá? Então eu recomendo, eu vou colocar pra vocês já aqui, ó. Ah, Volta, eu já uso a Estudo. Beleza, eu uso, tem aquele... Tem um aí que a galera usa, vou passar, não sei o que lá, que ele também é de graça, eu acho, né? Ah, tô botando aqui no Esquadrão Osíris, ó. Beleza? 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 Beleza?